Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago de Toro, vamos ao G-Dash na Lei da Luz, a nova expansão, parece que tá muito foda, parece que tá muito legal, então vamos jogar comigo, seu... esquece. Fala galera, ocorreu um erro no Xim, vem receber o Xim ao concluir a missão, nossa já tá com o erro, vale a pena ele abrir espaço de vetagem ou nada, ah não, beleza, próxima semana que tem no Dash, hum, tá, já temos crossplay galera, cara, isso é bom demais, minha luz caiu, iuuu, vamos ver o que tem aqui mais de interessante. Sou Mara Sov, rainha do Arrecife, já fiz grandes sacrifícios para proteger a humanidade da colmeia, eu perdi tudo, minha frota, meu irmão. Eu arrepiei nessa fórmula. Há o modo de vida do meu povo, vi a cidade onírica ser aniquilada, profanada por Oryx, amaldiçoada por Savaton. Agora estou de volta para retomar este local sagrado e enfim libertá-lo das garras da colmeia. Bora. Embora você também tenha tomado de mim coisas que eu prezava. O irmão dela. Você percebeu que sua lista de inimigos não precisa ser tão amplamente definida. Verdade. Hoje temos uma oportunidade excepcional. A jornada diante de nós é repleta de escolhas perigosas. Escolha bem. Poxa, escolha bem. Pudeu. Ah, eu sempre escolhi de boa, eu acho. Sempre dá aquelas coisas, não é aquela coisa. Nossa. Camarada, é uma honra voar com você, mesmo que nossa missão seja dura. Ikora ordenou a captura de Osiris. Ela pretende interroga-lo sobre seu envolvimento no ataque de Lakshmi ou Selikni. Eu me voluntariei para encontrá-lo na cidade onírica, onde ele se esconde. Ninguém toca em Osiris até que eu saiba a verdade. Ele já foi imprudente antes, mas nunca ouvi colocar a cidade em perigo deliberadamente. Tem algo errado. Já faz um tempo que percebi. Ele parece distante. Caralho, Osiris praidor. Me ajude a levá-lo para casa. E começou. Deixa eu pegar o controle aqui. Vamos que vamos. Eu estou avançando pelo flanco oposto ao seu. A palmeia está por toda parte. Vamos, ferroanos. Como os escorpiões de outrora. Roupa as fileiras e me encontre na localização de Osiris. Fechou, velho. Eu tenho que pegar o negócio da temporada, velho. Estou avançando aqui, velho. Carrega! Fuzil de fusão linear. Aí eu nem olhei o que tem na loja, velho. Nem se eu tenho poeira pra eu... Deixa eu ver se aqui... Camila vai dar um pouquinho, velho. Tchau, tchau, tchau. Galarroni! Carrega! Ele vai voltar, velho! Edição Deluxe. Pacote de 30º aniversário. Nova campanha definitiva. 4 e 4, 10, 3, 9, mais uma. A gratidão, tá? Carrega! Nossa, foguete exaltado. Garra lá, onde? Super metralhador exaltado. Novo arquétipo de arma, não. Incursão, incursão, ornamentos e armas. Será que eu tenho o direito? Porque eu tinha pego o passe, né? Não sei se eu tenho. Vou ver. Já tem, já tem, já tem. Espera aí, galera. Deixa eu ver se eu tenho o direito. A few moments later. Aí, galera, eu tinha o direito, hein? Oh, caralho. Quando eu tô muito doido. Vou, vou, vou. Ai! 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 Tô com o Smith. Ai! Eu tô com a dor. Aqui é o tempo todo, não, hein? Ai, eu tô com algo jogador. e quase quase um fit de um e aí E aí E aí Ah, o papo. Gepeto. Poxa, eu me dar de arma aqui, velho. Vou testar aquela dali. Esse sou eu. O que está fazendo aqui, irmão pássaro? Savala não te mandou embora? Osíris me chamou pra ajudar. Com essa infestação da colmeia, dá pra ver o porquê. Cheira a Chifuarate. Ele chamou você? Não. Vá para casa. Essa batalha não é sua. É minha. Não dá pra deixar ele enjaulado, Sam. Você não é o único que se importa com ele. É mesmo. Você não sabe de nada. Osíris está fora de si. E sou eu quem vai trazê-lo de volta. É isso, tio. Deixa os caras ajudar, pô. Bazuqueiro. Eu sou bazuqueiro, velho. Eu sou bazuqueiro. Movimentação clean do 9x? Não. Verdade. 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 Eu sou bazuqueiro. Eu quero, tio. Nossa senhora. Calma, calma. Oh! Que ver... Mano, o que foi isso? Ainda vagando sem rumo pelo submundo... Eu tô pegando os trechos pra ver que eu não sei o que é. Olha, tá marcado ali, velho. Deve te deixar entrar no plano ascendente para se aproximar de Osiris. Foi assim que a gente se escondeu dos polianatos. A gente espreitou. Não se escondeu. Pegue! Olha! Safadinha! Explodida! Nas sombras! Tá pensando o quê? É o Batman, rapaz? Vamos lá. Putz. Vamos comer... É uma meca beleosa. O que é que o Meia tá fazendo na Cidade Andrídica, velho? Os insetos! eu vou atirar nessa arma que não é que apareceu Estou indo. Vá, Guardião. O Clamaser Nerd deve te deixar passar das barricadas da colmeia. Tome cuidado com os possuídos. Tá bom. Os possuídos são meio casca-grossa aqui. Vá, Vá. 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 Vá, som pôl de farle, vá. Vá, eu falte de morre ali. Será que eu não sei que faltou a ele? Vá, Vá. Que doidinha. Ah, mas é tipo um vaco que suga a galera. Ah, não. Que foda, véi. Vai, vai. Ah, não deu. Será que dá pra testar? Não, você faz com qualquer um. Caraca, véi. Tem que ser na cabeça, eu acho. É, na cabeça. Vai dar um tiro na cabeça, aí dá tipo um vaco sugando. Os trem tudo em volta. eu não peguei a arma também, nem riu, hein, que puxa, sou um Zé Ruela, vamos ver o que essa armita faz, essa arma marca os alvos com o sistema de mira automática, golpes sinais em alvos marcados geram amostra de telemetria, coletar amostra de telemetria consegue bônus de energia de habilidade, hum, colete três amostras de telemetria sem morrer e consegue de bônus a dano de arma por um longo perigo, caraca, velho, então beleza, tem que marcar, a gente usa isso para morrer, a barriga deixou os possuídos meio ariscos, acho que o Sabaton não consegue mais controlá-los, não importa, minha arma não sabe a diferença, páDIMAN, tá acima óleo barriga, pai vai ... ioooooo! 29 segundos de dano, a mais dano na arma de dessa arma aqui, ó. Olha lá, mira a lá, tá vendo? Landrangiana. Ah, porra, mena. Ah, ele trabalhando no estúdio que eu tô com a venda. Ah, que eu tô com a venda. Coragem. Osíris está logo adiante. A minha venda porra. Ai. Meu Deus, é bom. Como vai o refrão? Cabo! Não estou muito longe, guardião. Nos vemos na localização de Osiris. Então logo a gente se vê. Corvo desligando. Aconteça o que for, meu amigo, não podemos perdê-lo. Posso não compreender, mas devo acreditar que ele teve motivos. É... Cade morre, Osiris trai... Não sei não, não sei, não sei. Torci pra você ter conseguido voltar. Estou meio perdido, na verdade. Mas é familiar. Eu conheço você. Osiris! Você deve voltar para casa. Responder por suas ações. A Vanguarda terá compaixão. Sim. E Cora e o comandante Zavala são mais do que generosos. Ah. Rainha Amara. Veja só como eles receberam corvo entre os seus. Que filho da mãe. Não é tarde demais. Ainda podem perdoar você. Tome cuidado. E cobra reis. Ele falou com uma voz estranha. Não! 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 O que é que aconteceu? Que merda aconteceu, velho? Onde está Osiris? Baixem as armas. Osiris ainda está vivo. Confia nessa coisa? Essa coisa e eu chegamos a um acordo. Basta apenas que vocês colaborem. O que é? Eu sou o Savaton. A Bruxa Rainha. A Irmã das Formas. A Raiz do Conventículo da Culmeia, etc, etc. O que é? O que é? Minha irmã Shivuarate me persegue em nome do outro. Só quero me libertar. E Marasov cortesmente aceitou me ajudar. E Osiris? Que amor que você se importe, passarinho. Eu fui Osiris desde antes do momento em que você o conheceu. Mas pode ficar tranquilo. Eu vou devolvê-lo em segurança. Tem troca na sua ajuda. Rainha das mentiras. Reze para que desta vez seja uma verdade. A Vanguarda precisa saber o que houve. É. Fiquem aqui, Guardiões. Eu partirei. Certa vez alguém me disse que a linha entre a luz e a treva é muito tênue. É verdade. Caminhe ao meu lado. Por Osiris. Isto guiará você. Uma poderosa relíquia dos despertos. Tome e retorne ao seu elmo. Mano. Entre no relicário. Velho. Tô arrepiado, velho. Você tá estranho. Pegue a bússola. Bom, bom. Agulha de guia até o objetivo. Tirando os obstáculos do caminho. Poxa, legal. Vamos ver o que que é agora. É... Canhão. Fuzis automáticos. Dano extra. Perfurantes. Agora é. Fuzis automático. Fuzis automático. Para tordoar. É no arco. É no arco. E... É no arco. É no arco. É na espada. E para tordoar com a vida. É no... Fuzil. Fuzil. Fuzil de pulso. E pistola. Ah, legal. Eu vou pegar esse aqui, né? Porque eu gosto de usar... Fuzil automático. Fuzil. Fuzil. E... Só. Fuzil. Eu não tenho mais pra fazer. Vamos lá. Vamos aqui. Ué. Eu fui até transportado, mano. Deixaram mesmo. Mas eu paro na rua aqui. Eu coloquei. Não sei. Não consegui nem colocar. Vou guardar umas armas aqui. Mas antes é isso aí, galera. Chegamos aí no... Na parte... Muito interessante do jogo. Até que fim. A décima quinta veio. Um pouquinho no... Ah, né? Vamos ver no que vamos... O que vai dar agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir esse treco. O decodificador. Ah, então... Tem novo. O que que eu... Deixei passar. O decodificador tá... Tá incompleto, né? Esse aqui eu acho que tá... Não. Esse aqui que tá incompleto. Ou era esse aqui que tava... Esse aqui que tava incompleto. Uma hora eu faço. Vamos ver. Vamos... Vamos ver o que tem aqui nessas... Não tem nem como, velho. Equipamentos depurados perdidos. Queria ver o que que tinha, né? Vamos... Vamos... Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir esses. Aí o resto eu deixo. Aí eu venho aqui, ó. Um... Dois, treze, onze. Não, não. Onde bem disso que eu tenho que guardar. É, não. Olha, agora tem jeito que... Quantos pontos? É o capaçote? Cinquenta e cinco. o cacete, perdoe o botão, Erraldo Erraldo não sei o que vai não, pegue treze, treze, deixa eu ver o que mais doze, dez treze, doze é isso ai galera vou parar por aqui, a gente já viu o início espero que tenham gostado vou dar mais sequências também dos vídeos e já vou postar as outras partes, beleza? tamo junto, valeu